Nesses campos solitários, tão linda, ceifando, conta de graça me tem, brado ninguém me responde, tão linda, ceifando. Olho, não vejo, ninguém me grito ver o campo, tão linda, ceifando. Trigueirinha aletexana, numa mão levas a foice, tão linda, ceifando, noutros canudos de cana, com seu traje a camporeza, tão linda, ceifando. Sempre de chapéu ao lado, cantando lindas cantigas, tão linda, ceifando, das espigas do pão, ceifando. Amor, não digas adeus, tão linda, ceifando. Oh, essa adeus me matais, brado ninguém me responde, tão linda, ceifando. Adeus para nunca mais. E é bonito ver o campo, tão linda, ceifando. Trigueirinha aletexana, numa mão levas a foice, tão linda, ceifando, Noutros canudos de cana, com seu traje a camporeza, tão linda, ceifando. Sempre de chapéu ao lado, cantando lindas cantigas, tão linda, ceifando, das espigas do pão, ceifando.